Saudações fraternais, eu sou Frater Rosemath Abife e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje, seguindo o nosso mini curso de introdução à Kabbalah, falaremos então, finalmente, sobre os tabus da Kabbalah, o proibido, o constrangedor, aquilo que não se fala. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse o nosso blog www.ocultismopel.wordpress.com Vamos então aos tabus da Kabbalah. A Kabbalah prática, Kabbalah Massit, no judaísmo histórico, é um ramo da tradição mística judaica que diz respeito ao uso da magia. Foi considerado uma magia branca permitida por seus praticantes reservados para a elite espiritual e intelectual de Israel, que poderia separar sua fonte espiritual dos reinos da Trifot, do mal, se realizada em circunstâncias que eram santas e puras, que se chama Tumá Veter. A preocupação de ultrapassar as fortes proibições da magia impura no judaísmo garantiu que ele permanecesse em uma tradição menor na história judaica. Seus ensinamentos incluem o uso de nomes divinos e angelicais para amuletos e encantamentos. A Kabbalah prática é mencionada em textos históricos, mas a maioria dos kabbalistas ensinou que seu uso é proibido. Contrasta-se com a tradição principal da Kabbalah, da Kabbalah Lu-Liunit, Kabbalah contemplativa, que procura explicar a natureza de Deus e a natureza da existência por meio de estudo teológico e de técnicas meditativas judaicas. De acordo com o Gershon Scholem, o grande pesquisador e historiador judeu, muitos dos ensinamentos práticos da Kabbalah são anteriormentes e são independentes da Kabbalah teórica, que geralmente é associada ao termo. Historicamente falando, grande parte do conteúdo da Kabbalah prática é anterior ao da Kabbalah especulativa, e não depende dele. De fato, o que veio a ser considerado prático, a Kabbalah constituiu uma aglomeração de todas as práticas mágicas que se desenvolveram no judaísmo, desde o período talmúdico até a Idade Média. A doutrina do Sefirot quase nunca desempenhou um papel decisivo nessas práticas. Práticas iniciais A Halah, a lei judaica, proíbe a adivinhação e outras formas de adivinhação, outras formas de oráculo. E o Talmud lista muitas práticas de adivinhação persistentes e ainda condenadas. A própria frequência com que a adivinhação é mencionada é tomada como indicação de que ela era amplamente praticada na religião folclórica do antigo Israel. E um número limitado de formas de adivinhação geralmente era aceito em toda a sociedade israelita, sendo a mais comum a on-ma-nomancia, as práticas mágicas da religião popular judaica, se tornaram parte da Kabbalah prática. Datam dos tempos talmúdicos e incluem a fabricação de amuletos e outros remédios populares usando os nomes esotéricos dos anjos. Vamos então falar sobre os tabus do misticismo da Merkaba. Nos tempos talmúdico e gaônico, o misticismo rabínico se concentrava na exegese da visão de Ezequiel, do divino trono de carruagem e na ascensão introspectiva meditativa nas câmaras celestes. Esse misticismo prático de elite, como descrito na literatura esotérica de Rehalot, incorporou-se e fundiu em elementos mágicos de encantamento. O talmúd e o bidrash se referem a isso como usar o nome divino, para a ascensão teúrgico-prática, como na história dos dez mártires que inquiriram no céu o decreto, na literatura de Rehalot. Os anjos que guardam cada nível são meditativamente ligados por fórmulas e selos para permitir a entrada. No Hassidei Ashkenaz medieval e o Seferetzirá, no século XIII, um problema que intrigou os Ashkenaz-Hassidim, literalmente os pietistas da Alemanha, foi a possibilidade da criação de vida por meios mágicos. Eles usaram a palavra golem, literalmente matéria informe ou sem vida, para se referir a um homúnculo hipotético dado à vida por meio da invocação mágica de nomes divinos. Esse interesse inspirou todo um ciclo de lendas que girava em torno do golem, que continuou até o século XVIII. A identificação do antigo Seferetzirá, referente à força criativa das letras hebraicas, como forma de que era um golem, foi derivada da interpretação de duas declarações no Tratado de Talmud da Babilônia. No Sinédrio, San Hendrim, um relata de que o sábio Rava criou uma pessoa. No segundo, outros dois sábios estudavam as leis das criação e criaram um bezerro triplo que comiam para uma celebração. Separação medieval da cabala conceitual e da cabala prática A separação dos elementos místicos e mágicos da cabala, dividindo-a em cabala teológica e especulativa, cabala liunit, com as tradições meditativas e a cabala teúrgica, cabala massit, ocorreu no início do século XIV. Muitos cabalistas especulativos tradicionais desaprovam a cabala prática, incluindo Abraham Abulafia, que a condenou veementemente enquanto a grande maioria do desenvolvimento cabalístico histórico. A escrita e o desenvolvimento dizem respeito à cabala teológica. A maioria dos escritos cabalísticos nunca foram publicados. Uma importante tradição da cabala prática prosperou na Espanha, durante a segunda metade do século XV, antes do decreto de Al-Hambra. O texto principal da tradição foi chamado de Sefer Hamashiv. Os praticantes dessa tradição foram descritos por Moshe e Del como interessados em demonologia e no uso de encantamentos coercitivos para convocar demônios, anjos e até Deus. Para acelerar a era messiânica, o fracasso de Josef de la Reina, em 1418 a 1472, com seus alunos. Nisso foi considerado um aviso pelos cabalistas posteriores sobre os perigos potenciais de envolvimento com a prática cabalista. A proibição do renascimento cabalístico de Safed No século XVI, Isaac Luria, que se opôs à cabala, Massit, e proibiu seus alunos de escrever amuletos e outras técnicas da cabala prática, desenvolveu uma forma de exorcismo que efetivamente transferia as técnicas da cabala prática para a especulativa. Enquanto isso, levou ao deslocamento de fórmulas e rituais mágicos por exercícios contemplativos. As antigas formas da cabala prática continuaram a exercer amplo apelo. A posição de Luria como professor central da cabala moderna, como professador central da cabala moderna, a base para o racidismo posterior da força autoritária sobre a proibição. Ele ensinou que em nossas gerações, sem o templo em Jerusalém e suas cinzas da novilha vermelha para purificar, a busca do reino da cabala praticada por uma pessoa com corpo impuro é muito perigosa e muito prejudicial. O início do moderno Balei Shem e outros desenvolvimentos. O papel tradicional do curandeiro de Balei Shem envolvia métodos aceitos entre a cabala prática fronteirista e a cabala meditativa, como amuletos e habilidades psíquicas. Entre os números registrados dos tempos modernos, Elijah Balei Shem de Helm, que viveu de 1550 a 1583, e o Balei Shem de Londres, que viveu de 1708 a 1782, Israel Balei Shem Tov iniciou sua atividade com o tradicional Balei Shem, antes de fundar o racidismo. Embora a associação do Maharal de Praga, que viveu de 1520 a 1609, com a criação do golem só tenha surgido posteriormente, a tradição contemporânea registra Elijah Balei Shem como criador de um golem. As elisias místicas sabáticas de Sabatai Zevi, que viveu de 1626 a 1676, e Jacob Frank, que viveu de 1726 a 1791, levaram à acusação de Jonathan Eibeschutz por Jacob Emden, de 1750, por ser um sabácio secreto. Baseava-se principalmente na interpretação de que alguns amuletos preparados por Eibeschutz, nos quais Emden viu alusões sabáticas. O líder do judaísmo mitnádico lituano, o cabalista Vilna Gaon, que viveu de 1720 a 1797, relatou que em sua juventude ele tentara fazer um golem, mas parou quando percebeu um forte espírito de impureza envolvido na ação. Dizia-se que o rabino Aaron Yehudá de Helm, praticante da cabala prática, e Baal Shem criaram um golem através do uso do nome divino. Dizia-se que o rabino Itzhak Aiz Halpern, praticante da cabala prática, e Baal Shem salvaram o navio de Emborkar e exorcizaram um demônio, um Dibuk. Dizia-se que o rabino Naftali Katz de Poznan trouxe de volta à vida um homem impuro para libertar sua esposa da Aguná. O rabino Hirsch Frenkel foi condenado à prisão na Alemanha em 1713 com base em uma biblioteca de livros que contém exemplos de feitiçaria, como usar juramentos e amuletos para vencer demônios, ver o futuro e falar com os mortos. A intersecção divina através de Deveikur pelos justos no racidismo. No racidismo, o deslocamento da cabala prática, usando meios diretamente mágicos por tendências conceituais meditativas, ganhou muito mais ênfase, ao mesmo tempo em que instituiu a teologia meditativa das bênçãos materiais no coração de seu misticismo social, Deus, e apegar-se ao Tzadik Hebe Tzah Hasidik na doutrina hasidica. E o Tzadik analisa a recompensa espiritual e física divina para os seus seguidores, alterando a vontade de Deus, descobrindo uma vontade oculta mais profunda através de seu próprio Devikut e auto-anulação. Dovber de Messerich estava preocupado em distinguir essa teoria da vontade dos Tzadik, alterando e decidindo a vontade divina no processo diretamente mágico sobre os anjos e as forças espirituais inferiores, desnecessários e um obstáculo, embora alguns líderes racídicos tenham mantido o uso de amuletos tradicionais na fronteira da Kabbalah prática. Essa mudança se manifestou na vida pessoal do fundador do racidismo Baal Shem Tov, que viveu de 1698 a 1760, em sua passagem de Baal Shem para o protótipo do líder racídico, enquanto Baal Shem, ele usava amuletos. No final de sua vida, o Baal Shem Tov nunca escreveu os nomes de Deus, apenas seu próprio nome em amuletos. Israel ben Sará ou Israel ben Eliezer, uma história tradicional relata que, em uma ocasião inicial, o Baal Shem Tov recorreu a nomes kabbalísticos práticos de Deus para atravessar um rio e salvar sua vida. Depois, ele se arrependeu disso, apesar de ter usado em santidade. Ele sabia que seu arrependimento foi aceito, quando mais tarde ele se viu novamente em uma situação semelhante. Dessa vez, ele não usou a kabbalah prática para realizar o milagre, mas usou a fé para dar a ele o poder sobrenatural milagroso de atravessar o rio. Ele, então, soube que sua texuvá estava completa. O pensamento racídico ensina, através de sua conexão essencial com Deus, que em vez das manifestações divinas da kabbalah. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, abordaremos métodos da kabbalah prática. Um abraço e até o próximo vídeo.